Nossa, que foda, cara. In direto tem uma loja ali do lado. Está enganado. O dragão estava no caminho. Só isso. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam. Com o peso perfeito. Obrigado. Tá bom. Espera. Isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Sim. Ele falou que você perdeu o talento. E que eu sou egoísta. Não. Imagino. Que eu prefiro aparência. Não. Do que praticidade. Que sou pretencioso. Não. E tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa. Mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo pra isso. Não. Não. Não, não, não. Espera. 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 Eu tenho uma ideia melhor. O quê? Só quero uma presa daquele dragão. Ele estava com o feitiço lá do Harry Potter da bolsa, mano. Tu enfia a mão no fundo e tira um bagulho gigantesco. O que esse cara vai fazer, hein? Cuidado onde você pega... Ah, esquece. Oh, é tão nojento. Oh, tão, tão nojento. Oh. Olha esse cheiro. Perfeito. Isso vai servir. Oh. Crate os dentistas. Então. Eu não vou encostar nisso. Segura pra mim. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Atreus. O arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. É. Lembra que no episódio passado eu tinha dito que a gente ia ganhar um ataque elétrico do dragão? De uma forma ou de outra a gente ganhou, né? Então a gente vai usar pra destruir esses cristais. Uau. Poderes. Ah, claro. Agora você gostou. Ah. Como que eu posso explicar? Eu acrescentei um novo padrão vibratório às fibras da corda. Mirar na seiva endurecida da árvore do mundo faz os padrões vibrarem até o ponto de fratura. O que isso significa? Pelo jeito você entendeu sozinho. Só deixa pra lá. Eu nem tava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim. Não, é só tudo pra ajudar vocês. É. Tá, então assim, ó. Como é que vai funcionar? Dependendo do inimigo que surgir, a gente vai usar um elemento diferente. A gente tem flecha de luz. A gente tem flecha elétrica. Talvez depois a gente vai pegar flecha de gelo, flecha de fogo. Basicamente a gente tá num Zelda. Lá vem os caras me xingar, né, mano? Mas tá aí, cara. Que sensacional. Foi incrível, foi incrível. Mas não acabou ainda, vamos continuar. Tchau, anão. É mó divertido esses anão aí, cara. Parece que a gente tava caçando cervos há pouco tempo. Agora enfrentamos elfos escuros, trolls, ogros e um dragão. Sinto que a gente pode vencer tudo. Vencemos porque somos determinados. Disciplinados, não porque nos achamos superiores. Opa. Claro, eu sei. É só que... É tão bom ser forte. Você entende? Sim, eu entendo. Cretos e mildão. Vejamos o que que é isso. Que ataque engraçado, caralho. Dá bastante dano, hein, mano? Vingança de tiro. A gente vai substituir. Ah, tá. Não, é bem... Eu acho que é bem melhor do que esse. Se bem que... Não, se bem que esse aqui... Caralho, esse aqui dá o mesmo dano. Recarrega em menos tempo. E ainda dá dano elemental e atordoa. Ah, mas a gente vai ter que testar esse aqui também, né, mano? Mantenha os inimigos ocupados, pelo menos. Bora destaque, ó. Caralho, que louco. Mas é um projétil também, então tem que fazer o martelo... O martelo não. O machado voltar toda vez. Tem que se lembrar. Que jogo bom da porra. Meu Deus. Não vou dizer que faz tempo que eu não jogo um jogo bom desses, mas é que esse aqui tá num nível absurdo, mano. Ouso dizer que é o melhor God of War já, velho. Calma. Sem cerimônia, sim. Vamos ver o que as flechas elétricas causam nele. Puta, agora eu tô sem minha habilidade aqui pra usar. Ah, não, ela já vai recarregar. Peraí, primeiro... Nossa, essa habilidade é muito da hora, mano. Nossa. Pior que surgiu ali um negócio pra atacar ele, pra finalizar, mas... Não usei a tempo. Bora. Tô dizendo pra vocês, a gente vai ficar poderoso demais. Tem um baú, ali ó. Pesadelos já são irritantes pra caramba, mas esse tipo ainda consegue possuir as outras criaturas e deixá-las mais fortes. Será que a criatura possuída ainda tem algum controle ou só está presa? Não parece muito agradável. É, é... O pesadelo é realmente a arpia do novo God of War. É, não é assim que funciona, né? Não? Peraí. Deixa eu destruir as paradas aqui. Tem um negócio pra acionar. Ah, tem que usar no cristal mesmo, né? Não é nesses aqui. Perigou alguma coisa, cara? Eu... É só atacar direto no negócio? Ah, tem que ser aqui, ó. No que tá pulsante. Tem jeito. É, a gente vai ter que fazer ele subir e atirar nele de novo. Aquele cristal. Eu atirei nele, mas tá brilhando de novo. Lá vem. Ô, bichão, cadê? Taca aí. Ele fica soltando essa... Esse veneno, então é bom evitar... O golpe corpo a corpo, tá ligado? Vê que ele não explode quando morre, né? Então... Deixa eu ver se tem algum outro lugar pra usar esse negócio, ó. Tem aqui na frente. A gente vai subir lá. Ah, tem mais. Três de seis. Bora. A gente vai chegar lá em cima depois. Trocar o tipo de flecha. Assim, pra... Ativar lá, né? Colega, aí é a magnata. Trocar a flecha de novo. É mais um comando pra fazer, hein? Vem cá, ó. Ele tá infundido com o pesadelo, né, mano? Ataca ele aí. Atordoa ele. Peraí, peraí. Aqui, ó. É isso que eu vou fazer, ó. Tirar a defesa dele. Vamos saber que não é assim que funciona. Eu tinha me esquecido como é que se enfrentava a esses bichos infundidos, mano. Olha, ele recuperou a vida, inclusive. Vou lançar os lobos, ó. Lobo elétrico agora, ó. Parece até mais interessante, né, mano? Ah, tá, tá. Só agora eu me lembrei que esse bicho aqui... Não pode ser atacado com o machado, né? Tem que dar porrada nele... Na mão. É isso que eu tava tentando me lembrar. Fica no chão. Pronto. Vamos pegar a furia aqui, né, mano? A gente não vai mais voltar aqui. Aqui está o negócio. Ih, ó os carinha lá. Ih, não vai funcionar o machado. Opcionou. É, contra esse aqui ele funciona. Beleza. E se eu lançar o bagulhinho ali contra os caras, mano? Bom, primeiro eu vou matar esses caras aqui. Tipo, raramente eu consigo identificar quando o bicho é imune ao machado e quando não é, tá ligado? Tá, vem. Agora é tua besta. Nossa, apertei o botão errado, cara. Não! Por que que eu fui apertar o botão errado, mano? Usa a pedra aí, vai. Pra não quebrar o timing. Vambora. Agora, toda vez que eu uso essa pedra, eu acabo tomando mais uma porrada e morro, né, mano? Sempre assim. Não adiantou nada, é isso, né? Eu vou usar em outra ocasião. Não funciona nos bichos. Wow. Ataca ele aí, moleque. Opa! Calma. Ae. Caralho, o bicho ficou atordoadíssimo, mano. Olha a sequência, cara. Olha o combo. Impossível dele fazer qualquer coisa. Como é que tu tá vivo ainda, mano? Monta. Olha, tem uma ponte ali. Mas como a gente chega lá? Vamos primeiro botar o negócio ali, mano. Tem que mandar e atacar o negócio. Tá. Vejamos, então, onde é que estão os selos. Pegar mais um negocinho aqui, atacar o negócio lá. Calma, moleque. Se eu ver que eu acho que não vai ter acesso aqui, né? Ou vai? Dá pra atacar? Ué. Não tomou um xingão do Kratos, que milagre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. É aqui que devem estar os selos. Tem mais um aqui. Esse se chama Ymir. A mamãe tentou me contar, mas... Tem um gigante saindo das axilas dele? Acho que é o Odin apunhalando ele. É o Odin? Cadê o tapa-olho? Ok. 6 de 11, cara. Já passamos da metade aqui. Ah, e essas flechas aí? Deixa eu dar uma olhadinha nas habilidades do moleque. Mano, vamos melhorar o moleque pra caralho aqui. Melhorar o atordoamento dele. Aumentar aí a duração do choque. Aumentar o dano das flechas elétricas. Causa ainda mais dano aos inimigos. Custa mil de XP. Nossa, ele vai ficar muito forte. O dano elétrico agora se propaga para vários inimigos. Vamos ver o que é isso aqui. Aumenta o dano das flechas do combate físico. Esse aqui é o quê? Aumenta mais a taxa de disparo. Caralho, vai ficar muito forte esse moleque. Tá, chega. Essas aqui são relacionadas à luz. Mano. Aquela felicidade. Vamos procurar os outros selos. Eu tive que avançar um pouquinho aqui, ó. Já vieram os inimigos. Mano, parece aqueles bichos do Game of Thrones, né? Esse negócio. Ah, não chegou o pesadelo. Ó, se liga... Se liga no Firehase do moleque agora. Se liga. Ó, pare de lançar esse negócio aí. Ó, vocês viram isso? Tá, agora acabou as flechas, né? Óbvio. Olha aí, rapaz. Olha a vida dele voltando, mano. Pesadelo chato pra caralho, hein? Chato pra caralho esse pesadelo, hein? Não vai entrar mais inimigo nenhum, hein? Tá, aquele ali é o que não sofre... Não, não é. Eu não sei mais. Vem cá. É uma engraçada essa habilidade aí, mano. Opa! Aê! É bem resistente esse bicho, na verdade, mano. Aguenta várias porradas. É que a vida dele fica recuperando, tá vendo? Caralho, olha a vida! Meu Deus! Aê! Era a porra do pesadelo enchendo o saco, mano. Ah, tá quase. Pronto. Fica aí, fica aí, mano. Aê, Atreus. Pronto. Tá, mas eu ainda não encontrei os selos do baú. Tá, deixa eu continuar aqui, ó. E a ponte... Vou só dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Os projéteis são velozes, mas não a tordão. Podemos derrotá-los rapidamente para eliminar o problema. Vou procurar os selos. Achei um. Aí, ó. Já achei mais um aqui, ó. Tava aqui do meu lado. O terceiro deve estar lá em cima. Vamos lá. E aí, moleque. Garoto. Garoto. Enquanto isso, eu dou um jeito de... Ah, tá, tá. Tem que congelar isso daqui. Eu tinha me esquecido. O que é, moleque? O que tu leu aí? Deixa ele adicionar, daí a gente lê. Aqui tá o último selo, ó. Só vê um negócio aqui, ó. Aqui sucumbiu Nertus dos Vanir, assassinado por Magni e Modi, filhos de Thor. Os Jotnar são testemunha da crueldade desta longa guerra. Prevê-se que nem Aesir nem Vanir triunfarão. Mas o que restará de Midgard até que isso acabe? Os gigantes queriam paz. Por isso gostavam tanto de tiro. Bora, então, pegar o baú lá. Ô, louco! Que surpresa, rapaz. Tomou os Ards, hã? Pensando o quê, mano? Tá na Disney? O lixo. Ah, aqui tá o bagulho, ó. Ele pegou pra ele, esse desgraçado. Pega, mano. Brasão gravado das sombras e aço endurecido, diz Walter Payne. Srauthard Heinz. Tá. Pegar a vida aqui. Tamo de boa, podemos seguir. Agora só tem um negócio lá embaixo. Não, não tem mais nada aqui, na verdade. Ah, não, não. O baú. O próprio baú. Porra. É isso que eu tava pensando. Uma de três, tá. É, ok, mano. Tipo, eu continuo morrendo, né? Na hora de aprender os golpes dos inimigos. Mas tá muito mais fácil o combate graças a... Graças a todas as habilidades e a vida aumentada. Opa, peraí, peraí, peraí. Tá, não é nada. O cara é problemático da porra, né, mano? Vai dar alguma merda lá em cima, com certeza absoluta, mano. A área descoberta o cume. Falta tão pouco agora. Sua aljava. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou? Sim. Vá. MacGyver? Fique firme. Ande com cuidado. Vai lá, moleque. Enquanto isso, eu vou procurando o Red Orb. Chegou o momento, pessoal. Ah, não. Para de encher o saco, mano de filha da puta. Olha o moleque. Olha como ele vai. Vai, lança esses lobos aí. Peraí, rapaz. Tá me tirando? Ah, esse aí é mais um daqueles que... Não quer saber do machado, né? Ah, fica aí. Resistente pra porra tu, hein? Opa. Opa. Peraí, peraí. Opa. Complicou. Vai, tomando o cu. Vai, vai, vai. Caralho, tem muito bicho, mano. E aí, sobrou alguém? Sobrou. Olha o moleque que tá enfrentando sozinho o bicho, hein. Pronto. É verdade, a gente tá usando com bastante frequência a fúria, cara. A gente recupera ela muito rápido sempre. Não tem porquê não usar, sabe? Tá, mais uma porta que a gente não pode passar ainda. Isso aqui tem cara de... Ué, não tá lá em cima, mano? O síndrio? Esses anãos são misteriosos, cara. Pelo jeito... Ó, moleque. Tão ouvindo essas vozes, né? Sim. Silêncio. Você sabe por que estamos aqui? Minha última visita trouxou a sua língua? Parece aquele homem que foi a nossa casa. Você disse que matou ele. Shhh. Veja o que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante pros filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados pra impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! É o Baldur mesmo, hein? Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. A gente tá mesmo, né? Vamos ver. Baldur. Ele é um Aesir, filho de Odin e irmão de Thor. Ele veio à nossa casa, enfrentou o papai e morreu. Ou é o que pensávamos. Supostamente ele não sente dor. Agora está atrás de nós com seus sobrinhos, mas não sabemos o motivo. Ele tinha mencionado o Baldur mesmo. O Atreus mencionou o Baldur e disse que ele não sente dor. Daí o Kratos ligou os pontos e percebeu que era Baldur. Quem ele tinha enfrentado. Ah, e por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir. O homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... E as suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? O Jotun garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin Cuidadice, acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Que tiozinho simpático, cara. Jotunheim. Vamos para Jotunheim. Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes. Isso... Isso é tão... Inconveniente. É, isso... É bem o que eu ia dizer. Tá muito legal isso daqui, cara. Aqui está o corpo do Mimir. Ai, ai. Tá tão da hora, mano. Eu sempre curti esses encontros no God of War, tá ligado? A gente sempre encontra umas criaturas mitológicas fascinantes, entendeu? Mas nos outros God of War, tudo acaba sempre com o Kratos matando a criatura, tá ligado? Usurpando da criatura e depois matando ela, tá ligado? Aqui está sendo um pouco diferente, entendeu? Parece raro. Chega aí, moleque. Chega aí que tu vai enfiar faca nessa porra aqui. Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim. Só falta uma, então. Bom, deixa eu dar uma lejinha aqui, novamente. E o modo foto aí, mano? Deixa eu ver o negócio. É, não. Ainda não temos o modo foto no jogo. Isso vai... Isso está esperando uma atualização para eles lançarem. Então, vamos embora daqui, mano. Que lugar fantástico. Infelizmente, não é aqui que a gente vai espalhar as cinzas. Tem que realmente ser no pico mais alto. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Está vendo aquele círculo amarelo? Agora que ela tenha voltado de Aufrein e possa reviver o Mimir. Ele parecia legal. Antes de você cortar a cabeça dele. Aquele círculo amarelo lá é onde está a casa do Kratos. Olha o que temos aqui. Está marcadinho já. Esse lugar aqui, mano. Esse cantinho. Ô, jogo. Quer mexer comigo, jogo? É que tu não botou nada nesse cantinho? Hã? Nada? Nenhum corvinho? Nem nada? Bom, em todo caso, vamos só dar uma olhadinha nessa outra ponta aqui. Então, vamos nessa. Único caminho para sair daqui. Como vocês podem ver, a gente ainda não pode acessar os outros locais. Aqui é o objetivo, na bruxa. Mas a gente vai voltar lá onde tudo começou. Pelo menos nessa sequência de episódios, claro. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí nessa dimensão aí de Yggdrasil. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa. O deus Aesir, Baldur. E você lutou com ele e venceu. Sim. Um dos filhos de Odin, irmão do Thor. E agora ele está atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso está acontecendo? Se revivemos a cabeça, você pode perguntar. Tá bom. Tá bom. Sabe, é meio bobo, mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha. Acho que eles saíram mesmo de Midgard, tirando a serpente. Deve ser o último da espécie. Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe. De onde você veio? Uma mãe? Um pai? Coitado dele. Não é hora pra isso. Sim, senhor. Morto vai saber, moleque. Esse precipício aí tem alguma coisa muito miseriosa nele, mano. Não sei se eu vou me jogar de novo, mas... Eu fiquei curioso pra saber, sabe, se tem alguma outra coisa além de ficar morrendo nele, sabe? Mais pra frente a gente deve descobrir. Honey, I'm home. A gente vai melhorar o machado agora. Brock, Brock, Brock! Que é? É meu intervalo! Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá coçando o saco. Deixa ele, garoto. Ai, ai. Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo! Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. Um imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Mais marca dos anões. O que mais vocês querem? As vezes o Sintra mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber. E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai. Ok, então... Acho que eu herdei todo o estômago da família. Além do cérebro. Tá com saudade. Que? Daquele jumento? Até parece. É só que... Ei, dá licença. Tô tentando me concentrar. Já dei uma pausa da minha pausa. Já acharam aquele alquimista que eu falei? Tá, chega, mano. Chega, deixa eu falar. Agora a gente vai encerrar o vídeo. Foi mais uma jornada muito foda. Tô curtindo pra caralho. Não canso de dizer isso, né, mano? Tá muito bom. Eu vou dar uma olhadinha nos meus materiais no próximo episódio, tá? Mas não sem antes falar aqui, ó... Eu tô gostando muito desses dois personagens, cara. O Brock e o Sindril. Bem carismáticos, tá ligado? Os dois anões. Os dois são muito legais. Todos os personagens estão interessantes nesse jogo. Tá... Tá bom demais. Então é isso. Pessoal, obrigado por assistir mais uma sequência de episódios. Obrigado pelas avaliações aí. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Não sei nem se tem gente nova chegando a esse ponto no vídeo. Ou, por que não fazer uma pesquisa, né? Se você é novo no canal e chegou até agora, nesse momento, deixa aí nos comentários. É isso? Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.